Fala aí, Gabriel Porto, por aqui no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ganhar dinheiro com milhas aéreas e fazer com que isso aumente a sua geração de renda extra, geração de renda passiva e mensal na sua conta com essa estratégia que eu vou te mostrar aqui e que eu utilizei no último mês. Essa é somente uma das minhas estratégias de milhas que eu vou abrir aqui pra vocês no vídeo de hoje. Beleza? Então vamos começar. Primeiro eu vou te mostrar qual foi a promoção que eu participei. Antes de tudo, pra você gerar resultados com milhas aéreas, você precisa ter um cartão de crédito que você utilize e que você pontue com ele. No caso eu utilizei o C6 Carbon, tá? C6 Carbon Black. Esse é um cartão que eu gosto muito, que eu utilizo ele e que eu consegui zerar a minha anuidade dele porque eu peguei parte da minha reserva de emergência e coloquei no CDB da C6 e isso fez com que eu tivesse todos os benefícios de um cartão Black sem nenhuma anuidade, o que é muito bom pra mim. Então eu utilizei essa estratégia com esse cartão e eu já vou mostrar pra vocês. Então eu participei dessa promoção aqui da Azul, né? Então eu garanti milhas da Companhia Aérea Azul. Qual era essa promoção? A promoção era eu transferir os meus pontos do meu cartão C6 com até 124% de bônus para a Azul. Ou seja, mais do que dobraria a minha quantidade de pontos que eu tinha no C6 em milhas, tudo azul. Lembrando que pontos e milhas são diferentes. Os pontos é o que você acumula no seu banco e as milhas é a pontuação que você tem dentro das companhias aéreas e são essas milhas que você faz a venda no fim das contas. Então eu participei dessa promoção. Primeiro eu fiz o cadastro nessa promoção. Então eu cadastrei o meu CPF aqui na promoção. Então você tem que ser cadastrado primeiramente lá na Azul, né? Linhas Aéreas pra você conseguir participar. Então eu fiz primeiramente o meu cadastro. Depois disso eu fui no meu aplicativo lá do C6. Então aqui são todos prints do meu celular. Eu fui no aplicativo da C6 e fiz essa transferência da C6 para a Azul. Mas lembrando que primeiramente eu fiz a minha inscrição na promoção que apareceu. Então essas promoções aparecem de tempos em tempos. Todos os meses tem boas promoções e você precisa ter o conhecimento pra estar de olho nelas e poder aproveitar. Então eu tinha ao todo mais de 11 mil pontos do C6. E lembrando que eu vou conseguir mais do que dobrar essa quantidade de pontos em milhas por conta da promoção. Então eu só transfiro em promoções bonificadas, como é o caso dessa aqui, pra eu conseguir aumentar a geração de renda na venda. Então eu fiz a transferência, fui lá no site lá do C6 e fiz essa transferência. C6 pra tudo Azul e 5 minutos depois, mais ou menos, já estava lá na minha conta da Azul. Então as 11.600 pontos se transformaram em 23.664 milhas na Azul. A transferência de pontos aqui da C6 porque foi uma transferência bonificada dentro da promoção. Então eu consegui mais de 23 mil milhas. E com essas 23 mil milhas, o que eu poderia fazer com elas? Trocar por passagem aérea, como é o caso dessa aqui da minha cidade pra São Paulo. Eu poderia trocar aqui em duas passagens aéreas. Ou, como é o caso que eu vou fazer aí, trocar por dinheiro. Ou seja, fazer a venda dessas milhas aéreas. Eu fiz a cotação aqui em um dos principais sites de venda, que é a Hot Milhas. E essas minhas 23 mil milhas me dariam aqui algo próximo de 575 reais. Eu receberia em até 60 dias esses 575 reais com a venda dessas milhas aéreas. Se eu pegar esse valor de 575 reais e comprar ativos de fundos imobiliários, tá? O que que isso pode acontecer pra mim? Agora eu já tô aqui na minha planilha de controle financeiro. Se eu fazer uma movimentação simples de comprar somente 570 reais em MXRF11, como é o caso aqui que eu fiz na simulação, fiz uma compra aqui de 570 reais, né? Ou 60 cotas de MXRF na cotação atual que eu tô colocando aqui, tá? Fiz essa compra aqui de 570 reais em MXRF, que me daria ao todo 6 reais de dividendo mensal. Só essa estratégia colocaria mais 6 reais dividendo todos os meses na minha conta com MXRF11, tá? Se a gente for levar em consideração que todos os meses, a partir de então, o MXRF vai colocar a renda na minha conta, isso vai se transformar em uma verdadeira bola de neve. No primeiro mês será 6 reais. No outro mês, se eu for reinvestindo mais esses 6 reais, eu vou conseguindo aumentar aí a minha quantidade de cotas até tal ponto que a bola de neve funcione, né? Então só com a renda passiva dessa operação eu compro mais uma cota de MXRF. Depois duas cotas, três cotas, quatro cotas e essas 60 cotas de hoje vão se transformar em 70, 80, 90, 100 cotas mais pra frente e a minha renda passiva e mensal vai girando só com uma estratégia de milhas que eu mostrei aqui pra vocês hoje. E se você quer aprender mais sobre geração de renda extra com milhas aéreas e as estratégias que eu utilizo, no próximo dia 9 de maio eu vou fazer o evento Plano Acelerador de Dividendos, no qual, além de falar sobre fundos imobiliários, investimentos no exterior com REITs, a gente vai falar muito também sobre geração de renda extra com cartão de crédito, com milhas aéreas e como você vai conseguir aumentar os seus aportes no fim das contas, que é isso que eu quero, que você ganhe mais dinheiro pra você aportar mais e chegar mais rápido na sua liberdade financeira. Basta você fazer sua inscrição, é totalmente gratuita, o link tá aqui na descrição desse vídeo, clica aí, deixa seus dados e a gente vai te informar quando a aula 1 estiver no ar, beleza? Então não deixe de participar não. Então o que eu te mostrei aqui nesse vídeo de hoje foi só uma estratégia simples na qual eu consegui colocar quase 600 reais aí de renda no meu bolso ou eu poderia trocar isso aí também por passagem aérea, fica ao meu critério. Mas eu te garanto que estratégias como essa todos os meses aparecem e estratégias até melhores que colocam até mais renda do que essa aparecem com muita frequência desde que você tenha o conhecimento pra conseguir aproveitar cada uma delas, beleza? Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo de hoje, deixe seu like, deixe seu comentário e eu tô te esperando no próximo. Até logo!